A gente só deseja o bom pra você Obrigado, eu também desejo só o bom pra senhora A senhora é maravilhosa, viu? E a gente hoje... A gente hoje trouxe... Benos a Deus Trouxe um atinho aqui pra ver o Boa Avó Meu Deus É, garota Tá tudo bem Tá tudo bem Foi tudo bem, foi tudo bem Muito em ordem Tudo em paz Meu Deus Olha lá, tomando som aqui dentro Agora começa a babação no voto lá, né? O Caio perdeu a majestade Vovô Eu fiquei sabendo que o fundo tá bonito, rapaz É mesmo? O que que aconteceu lá?